A real é, sacou? São muitos sentimentos envolvidos, tá ligado? É uma questão sistêmica, estrutural, que os caras precisam mesmo combater a gente, tá ligado? Porque se eles não combater a gente, fica difícil pra eles. Fica pequeno, né? A tomada de consciência das pessoas atrapalha eles, tá ligado? E por outro lado também, mano, eu acho que tem um lance pessoal, tá ligado? Tipo, inveja mesmo. De se incomodar mesmo, né? Porra, velho, esse filhado da puta aí fazendo uma parada que eu não gosto, que eu acho uma bosta e todo mundo gosta dele, ninguém gosta de mim, tá ligado? Tem um pouco disso aí também, sabe? Tem dinheiro, tem as paradas, sacou? Os polícias é forgado com você até hoje? Ah, mano, é foda, tipo, rolaram algumas situações, né, nos últimos tempos aí. Situações que chegaram, né, a um nível até meio cabuloso aí. Mas nós conhecemos nossos direitos, nós sabemos conversar, tá ligado? Nós sabemos alterar se for necessário no quesito de, tipo assim, também não vamos ficar de cabeça baixa. Se impor, né? Se impor, né? Se impor, isso, sacou? E assim, eu só não durmo com o olho dos caras, né? Não dá pra dormir com o olho dos caras. Então, é, eu não posso achar que o cara vai me parar, que eu vou me colocar e que ele vai me respeitar só por isso, sacou? Os caras provocam, os caras tentam chegar em algum ponto, sacou? Se eu te contar, desde que eu comprei a aposta, que eu comprei a Mercedes, mas com a aposta principalmente, as coisas que eu passei, tá ligado? Cês não acreditam, mano. Por conta do carro, dos caras falam, mas não é possível que os caras... Escarreceu, mano. Mano, é tipo assim, passa do lado dos caras, daqui a pouco os caras te fecham ali, só um minutinho, tá, olha a placa, tá ligado? Tipo assim, desce do carro, não sei o que, esse carro é seu, comprou aonde? Não sei o que, não sei o que lá, mas tipo, tá tudo no nome aí, tipo, é mais engraçado, que os caras ficam putos, tá ligado? Eu não sou trouxa, não fico abaixando a cabeça demais, troca ideia de homem pra homem, sacou? De ser humano pra ser humano, tá ligado? E os caras ficam, né, tipo assim, incomodados. Mas rolou uma situação específica no ano passado, que eu nem quero, mano, trazer aqui, que os caras passaram dos limites comigo, sacou? Eu não quis publicizar isso porque, pra mim, foi uma coisa que doeu demais e eu acho que se eu publicizasse isso, muita gente ia estar sempre falando disso. E era uma parada que ia continuar me machucando, sacou? Então, assim, nem sei se eu podia estar falando isso aqui agora, né, sobre essa parada, porque, né, corre, né, por aí. Mas, enfim, forjaram sinistro pra mim, forjaram mesmo, fizeram uma sacanagem, uma covardia comigo, tá ligado? Me colocaram lá, me colocaram lá, entendeu? Caralho. É. Então, foi foda. Mas num... Num... Nós não caem, né, mano? Enverga, mas não quebra, não é? Tá ligado? Então, assim... Eu só não quis publicizar na época pra não virar uma questão, saca? Inclusive esse disco nu é muito sobre essas coisas, saca? Tipo, eu passei... Passei muitas situações tensas ano passado, né? Na minha quebrada de um modo geral, com polícia, com... Caralho, Djonga. Situações, mano. Tipo, é isso, mano. É Gustavo Pereira, Marques Djonga, mas... Mas ainda é mais um pros caras, né? Tá ligado? E é bom a gente entender isso também, pra gente não... Não esquecer de onde que a gente veio, pra onde que a gente quer ir, tá ligado? Sacou? É foda eu falar dessas coisas, porque foram essas coisas, na real, que me fizeram dar um tempo de internet, sabe? Galera, acha que foi toda a polêmica que rolou por causa do show lá. Pá, não foi, mano. Aquilo... Eu usei aquele momento, inclusive, como oportunidade pra me afastar, tá ligado? Porque eu já queria, saca? Eu precisei de um tempo pra pensar em mim, saca? Tipo, tava osso, rapaziada. Rolou muita coisa. Você já afastou mesmo, não? Sem olhar nada de internet, nada, nada. Nada, mano. Eu, tipo... Eu só... Tipo... Só Junogueira, mano. Não, Junogueira, eu só acompanho na época do BBB. Ah, para, mano. Pega a pipoca, porque tá babado. Mano, eu sou fofoqueiro de carteirinha também. Eu assisto muito. Mano, mas aí, ó. Seguinte. Eu... Eu... O que eu tava falando? Lembrei. Ah, me afastei por isso. Tava como... Mano, eu não tinha um aplicativo do Instagram, do Twitter eu não tenho. Não quero ter nunca mais. Eu odeio Twitter. Sempre odiei. Desde o dia que eu entrei. Só que aquela coisa vicia. Mas vicia, mano. Vicia, pô. Tá ligado? Porque é muito fácil. É muito rápido. Então o cara te manda tomar no curso, manda de volta. É rapidinho. Tudo rapidinho, tá ligado? Sacou? Então, assim, eu viciei naquela porra ali, né? E assim, mano, eu vi que não é um lugar que dá pra construir umas coisas muito sólidas. Eu não acho. É muito rápido, muito curto. As pessoas querem mudar o mundo em 200 caracteres, assim, tá ligado? É muito cíclico, né? E aí... Tem muita frase interessante. Tem muita coisa interessante acontecendo também. Eu não sou também... Essa galera, tipo... Alternativa, zona. Tipo, ah, internet, que absurdo. Também não é isso, sacou? Eu só acho que, assim... Acaba que virou um lugar mais de treta. Mais de descontar frustração. E só tem um que ganha dinheiro com isso, que é o Mark Zuckerberg, tá ligado? Só fica sem pariu. Podia esperar a oportunidade pra... É, entendeu? Então, assim... Instagram, fiquei sem um aplicativo. Até hoje ele tá meio que apagado do meu celular, tá ligado? Eu só consigo acessar ele procurando lá. Tem que escrever aí, Instagram. Isso pra eu evitar mesmo ficar usando, tá ligado? Não é um espaço que eu quero estar muito, né? E justamente por isso. Porque eu vi que na minha vida real, enquanto eu tava ali alimentando a internet, mostrando pra galera, tô assim, tô assado. Na minha vida, no dia a dia, ainda tava acontecendo muita coisa, sacou? Que me fazia lembrar demais que eu ainda sou aquele neguinho lá. Que me fazia lembrar demais que eu ainda sou aquele neguinho lá. Que me fazia lembrar demais que eu ainda sou aquele neguinho lá. Que me fazia lembrar demais que eu ainda sou aquele neguinho lá. Que me fazia lembrar demais que eu ainda sou aquele neguinho lá.